Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo que nesse vídeo eu quero falar com você sobre esses dois produtos aqui, o Dipropileno Gricol e sobre o Renex. A importância que tem desses dois produtos nas essências puras. É sobre isso que eu quero estar falando com você. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreve agora. Não perde mais tempo. É três vídeos todo dia do segmento Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética, Saneante e Dome Sanitário. Acabou de se inscrever? Você já sabe, aparece o sininho, você clica no sininho para você ser avisado quando o vídeo novo está chegando no canal. Compartilha esse vídeo, comenta, curte. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você. E não sei o que funciona se está gravando mais conteúdo, tá certo? E se você quer ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, formulação cosmética artesanal e produto de limpeza artesanal, é conosco da Casa do Sabão, que já fazemos isso já há mais de 10 anos. Nós temos alunos esparramados por esse Brasil afora. O nosso curso já está em 25 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Aproveita esse mês, descontão sensacional. Um pequeno investimento você vai adquirir um grande conhecimento para a sua vida inteira. É isso mesmo, um pequeno investimento. Além de ter um desconto fantástico, você ainda pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros. O nosso curso que possibilita você a criar uma fonte de renda sensacional. É isso mesmo, no primeiro módulo do nosso curso, primeiro módulo, nosso curso 3 em 1. Por que ele é 3 em 1? Porque ele tem 3 módulos e cada módulo é destinado a um segmento de produto. Melhor dizendo, a um segmento de produto. O primeiro módulo é tudo sobre a saboaria artesanal. Desde a base até o produto finalizado. Por exemplo, sabonete. Você vai aprender a fazer a base glicerinada para sabonete. Você vai aprender a fazer a forma de silicone para fazer o seu sabonete. Você vai aprender a fazer a caixinha para você guardar o seu sabonete. Ah, ainda mais! A forma de silicone que você aprende a fazer é personalizada, já com a sua marca. Então, é desde a base glicerinada para sabonete até o sabonete finalizado dentro da caixinha. Tudo isso você aprende no primeiro módulo do nosso curso, que é tudo sobre saboaria artesanal. No segundo módulo, você vai aprender a fazer uma base para pomada. E através dessa base, você vai aprender a fazer várias pomadas. Pomada da canfra, pomada da arueira, pomada do própolis e assim sucessivamente. Você aprende a fazer os extratos glicólicos para poder extrair as propriedades das plantas medicinais. Para você colocar na sua pomada, no seu shampoo, no seu condicionador. Tudo isso você aprende no segundo módulo, que é sobre as formulações cosméticas artesanal. E o terceiro módulo é sobre produto de limpeza. Também tudo desde a base até o produto finalizado. Por exemplo, você aprender a fazer o desinfetante. Primeiro você aprende a fazer uma base para desinfetante. E a partir dela criar vários desinfetantes. E assim são os três módulos do nosso curso. Algo realmente sensacional. A explicação sobre esses dois produtos. Aqui nós temos desse lado o Dipropileno Gricol. E desse lado nós temos aqui o Renex. Tanto esses produtos que eu estou comendo aqui na mão. E também esses que estão aqui atrás. Todos eles nós comercializamos e enviamos para todo o Brasil. Através da nossa loja online, tá certo? Se você está assistindo o vídeo no Youtube, os links estão aqui embaixo. Para você adquirir o nosso produto. Ou também adquirir o nosso curso. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, o link está lá em cima no perfil. Quando você compra uma essência, principalmente se ela é uma essência pura, como essa aqui. Essa aqui é uma essência pura. Ela é uma essência pura que ela é a 1 para 1.000. Então ela é uma essência pura. Por ela ser uma essência pura, ela é a base de óleo. Ela é bem oleosa. Certo? Ela é bem oleosa. Agora como fazer para trabalhar com essa essência no produto que é a base de água? Por exemplo, como fazer para trabalhar com essa essência no desinfetante? Se o desinfetante é a base de água. Para ela não ficar separada. Porque o óleo não se mistura com a água. Como fazer isso? É onde entra a função do Renex. Quando se trata de produto de limpeza, para você tornar a sua essência pura, o seu óleo, que ela é um óleo pura, numa essência hidrossolúvel, para misturar com a água, é onde entra a parte do Renex. Se tratando de produtos de limpeza. Está certo? Se tratando de produto de limpeza. Então entra a função do Renex. Agora se eu tenho uma outra essência que eu quero usar ela, por exemplo, a mesma essência que é a lavanda, mas eu quero usar ela em um sabonete líquido. Eu quero fazer um sabonete líquido de lavanda. Eu quero fazer, eu quero colocar em um outro produto meu, eu quero colocar em um óleo para banho. Eu quero colocar em um óleo para banho, eu quero colocar em uma loção após banho, eu quero colocar uma lavanda. Como fazer para essa essência pura não ficar separando do meu produto? Como que fazer? Eu posso usar o mesmo Renex? Não. Aí já não pode usar o Renex. Se trata de um produto que vai ter contato direto com a sua pele, ou com a pele do seu cliente. A pessoa vai consumir o produto. Aonde entra a função do Dipropileno Gricol. O Dipropileno Gricol que torna a essência oleosa numa essência hidrossolúvel para trabalhar nos cosméticos, no sabonete líquido. Aí entra a função do Dipropileno Gricol. Está certo? Então a parte do produto de limpeza é o Renex e a essência. A parte do aluno de cosméticos, aí é o Dipropileno Gricol para tornar a sua essência hidrossolúvel. Essa dica te ajudou? Quer aprender como fazer essas misturas e essa quantidade? É no nosso curso. Está assistindo o vídeo no YouTube? O Zin está aqui embaixo. Está assistindo o Instagram? O Zin está tudo lá em cima no perfil. Mas veja em seguir resultados de alunos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A Casa do Sabão. Que Deus continue abençoando. em nome de Jesus. E aí professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. que na verdade é um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso. Dos frascos. Dos adesivos. De tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Detergente que eu fabricar também. Vou fabricar tudo. E aí